Esse final de semana, a maior parte das ocorrências aqui na 27ª Companhia da Polícia Militar de Confresa foi relacionada à violência doméstica. A gente fala a partir de agora com o Sargento Aderson, que vai trazer mais informações para a gente, né Sargento? Bom dia. A maioria das ocorrências, como você falou, foi sobre violência doméstica. Tivemos três ocorrências registradas. Infelizmente, todas envolvendo consumo de bebida alcoólica. Tivemos um caso mais delicado, onde a aguardição chegou. E os pais não tinham condições nenhuma de estar com a criança. Então, tivemos que acionar o conselho. O conselho compareceu para ficar aos cuidados da... para a criança ficar aos cuidados do conselho. Então, as partes foram conduzidas para a Deupol local. Também, nesse final de semana, teve registro de acidez de trânsito, como sempre acontece, com danos materiais. Isso, positivo. Tivemos três ocorrências de acidentes de trânsito. Ocorrências que não foram graves, foram mais danos materiais. Tivemos também um... um rapaz que empreendeu fuga, sentido Porto Alegre do Norte. A gente fazendo fiscalização ali na Avenida Brasil. Ele empreendeu fuga, fugiu da guarnição, dispensou até o capacete, jogou o capacete no chão. Então, logramos isso e abordamos ele ali próximo a Porto Alegre do Norte. Foi conduzido. Felizmente, o rapaz caiu. Teve algumas escoriações, algumas lesões, mas nada grave.